Olá caros seguidores, sejam bem-vindos a mais um episódio de revisão de suplementos sem enrolação. Meu nome é Ryan Anthony e hoje é dia das bruxas. Antes de começar, gostaria muito de agradecer a Dama Neal pela maquiagem. Acessem o seu blogspot para mais dicas de maquiagem. nealmakeup.blogspot.com.br E a siga também no YouTube, o seu canal é Neal Makeup. Os links estão a seguir e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de creatina.